Toto Amaro, esse é o N.E.M. Silva, um álice de violência É putaria aqui no baile, hoje ela quer foder Vamo lá pra base, chama o MCVC É putaria aqui no baile, hoje ela quer foder Vamo lá pra base, chama o MCVC Ela vem frescura, então ela é sem vergonha Ela desce na pica, tomaram sua maconha O balão já subiu, o setã desceu A luz apagou e o dois tetico O balão já subiu, o setã desceu A luz apagou e o dois tetico Apaga a luz e tal, apaga a luz e tal Apaga a luz e tal Toca minha bucetinha É putaria aqui no baile, hoje ela quer foder Vamo lá pra base, chama o MCVC É putaria aqui no baile, hoje ela quer foder Vamo lá pra base, chama o MCVC Ela não tem frescura, então ela é sem vergonha Ela desce na pica, tomaram sua maconha O balão já subiu, o setã desceu A luz apagou e o dois tetico O balão já subiu, o setã desceu A luz apagou e o dois tetico Apaga a luz e tal Troca minha bucetinha Ah, visualiza, vai M.F. Silva Tá cara do sucesso